Bom dia, bom dia galerinha, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do nosso canal Educação, a nossa última aula de hoje, a nossa última aula desta semana, mas aí na próxima semana nós teremos mais, na próxima quarta vocês não vão ter, porque em decorrência do feriado, mas na próxima sexta nós vamos retornar com a nossa aula de geografia. Aí eu peço a vocês, recomendo a vocês, que neste espaço de tempo vocês estudem aquilo que já foi abordado, aquilo que nós já trabalhamos, não só na aula de geografia, como nas outras disciplinas, vocês vão ter esse tempinho a mais. Tranquilo? Lembra do último conteúdo que nós trabalhamos? Nós trabalhamos na última quarta-feira, um conteúdo referente à biosfera e hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo, ou seja, este conteúdo referente à biosfera. Vamos partir para o nosso slide de hoje, nosso slide inicial que traz as informações aqui, breves informações acerca da nossa aula. Então, olha só, gente, no nosso slide inicial vocês podem verificar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, a biosfera, vamos dar continuidade a esta temática. E a data de hoje, este dia 7 de outubro, 7 de outubro de 2022. No nosso slide seguinte, o que nós temos? Nós temos aqui o roteiro, o nosso itinerário a ser seguido, destacando aqui como objeto do conhecimento, como conteúdo à biosfera, lembrando que nós vamos dar continuidade, já iniciamos este conteúdo na última quarta-feira. E aí, a partir da exposição deste conteúdo, a partir desta aula, nós esperamos que vocês saibam caracterizar a biosfera destacando a integração entre seus componentes no espaço geográfico. A nossa aula, ela é uma aula expositiva, ou seja, nós temos a parte teórica e nós vamos ter também a parte prática com resolução de questões. E no final do conteúdo, no final do conteúdo, nós vamos ter aí exercício para que vocês façam em casa. Nós vamos ter uma atividade para casa. E aí, gente, olha só, com relação aí à nossa biosfera, vocês podem observar, nesse tópico referente a divisões do planeta, que a biosfera está aqui no topo e você vê que essa biosfera, ela engloba as demais camadas, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. A atmosfera, vocês sabem que é a camada gasosa que envolve o nosso planeta, a camada onde está o ar que nós respiramos. A hidrosfera é aquela que representa os recursos hídricos, recursos hídricos estes formados aí pelas águas dos oceanos, mares, rios, lagos, tá? E, por último, a litosfera, que é a camada rochosa, né? A camada representada aí por... Onde nós temos rochas, onde nós temos o relevo, ok? E aí você vê que a elipse maior, né? Exatamente formada aqui pela biosfera, né? E esta biosfera, nela você vê aí a presença da atmosfera, da hidrosfera, da litosfera. Tranquilo? Estão lembrados, né? Está com pouco tempo, né? Da nossa última aula, não é isso, Marivânia? Marivânia Filgueiras. Será que a Cláudia está presente hoje? Nossa amiga Cláudia aí de Parnaíba, da unidade escolar Petrone Portela, lá em Parnaíba. Olha só, pelo IPTV, quem é que nós temos? Nós temos aqui os polos de Eliseu Martins, Pageú do Piauí e Queimada Nova, né? Queimada Nova aí, próximo já a Pernambuco, né? Queimada Nova aí que faz... Limita-se, né? Com o município de Arfrânio, lá em Pernambuco. Então, são os polos que estão assistindo a nossa aula de hoje, tá? E aí, galerinha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Tranquilo? Então, vamos avançar para o nosso próximo slide, onde você observa aí o tópico referente à complexidade da biosfera. Complexidade da biosfera. Então, olha só, quando falamos em biosfera, galera, quando falamos em biosfera, devemos destacar a sua complexidade, né? A qual é resultado aí de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos, tá? Então, a complexidade dessa biosfera está nesse seguinte aspecto, né? Ou seja, no fato delas ser o resultado aí de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos, tá? Por causa desses fenômenos, por causa desses vários fenômenos, podemos concluir que a biosfera está em constante modificação. E que os seres vivos exercem aí papel fundamental nessas mudanças. Então, observe que a biosfera, ela não é uma camada estática. A biosfera, ela está o quê? A biosfera está em constante modificação, em constante mudança, tá? Então, você vê aí que a biosfera, tá? Ela destaca-se por sua complexidade, a qual é resultado aí de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos. Então, na biosfera, nós temos, né? Estes fenômenos químicos, físicos e biológicos, ok? Em relação ao homem, o quadro é ainda pior, uma vez que ele causa alterações muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. São os impactos ambientais provocados pelo homem. Impactos ambientais que, poucos dias atrás, nós trabalhamos especificamente impactos ambientais relativos ao campo, né? Impactos ambientais no meio rural. Mas, claro, são impactos ambientais que influem na biosfera, né? Já que nós sabemos que existem impactos ambientais urbanos e impactos ambientais rurais. E esses impactos ambientais, né? Eles alteram, eles terminam aí degradando, né? A biosfera. Então, em relação ao homem, o quadro é ainda pior, uma vez que ele causa, vamos até colocar aqui de um destaque maior, né? Exatamente a influência da ação antrópica. Influi muito na biosfera, né? Em decorrência das alterações provocadas pelo homem, as atividades executadas pelo homem. E muitas vezes, né? São modificações irreversíveis no meio ambiente. São irreversíveis no meio ambiente. E aí, na imagem que você vê ao lado, né? Você vê exemplos aí de impactos, de ações antrópicas, que terminam o quê? Que terminam influenciando aí, modificando, né? A biosfera, impactando a biosfera. E veja o seguinte detalhe, né? Muitas alterações que o homem provoca na biosfera, né? São modificações que chegam a ser irreversíveis, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, olha só. Na imagem que você vê aí à direita do seu vídeo, né? Você vê impactos provocados pelo petróleo aqui no mar, né? Que terminam atingindo não só a água do mar, como também as espécies, né? Você vê aqui essa espécie, essa ave, né? Envolvida por aquele... Pela substância, no caso o petróleo, aquela substância viscosa. Você vê aqui lançamento de esgoto, né? Muitas vezes esgoto que não é tratado, né? Esgoto aí que chega aos córregos, que chega aos rios, tá? E aí termina poluindo, né? Este ambiente, contaminando as espécies que vivem naquela área. Você vê aqui a própria poluição lançada aí... Lançada por indústrias, né? Ou seja, a emissão de gás lançada pela indústria. Lançada não só por indústrias, né? Como também por frota de veículos, né? E aí, vocês sabem que essa poluição, né? Lançada aí pelas atividades industriais, né? Esses poluentes contêm... Elementos que agridem a atmosfera, elementos que contribuem para o quê? Contribuem para intensificação do efeito estufa, aumento do aquecimento global. Como, por exemplo, aí o lançamento de dióxido de carbono. Que contribui aí para que a temperatura do nosso planeta seja aumentada. Ou seja, caracterizando assim o aquecimento global. E você vê aqui seca, né? Mas seca em decorrência do quê? Em decorrência das alterações, dos impactos provocados pelo homem, né? Que modifica a dinâmica atmosférica. Então, regiões que antes eram chuvosas, passando a se comportar de uma forma diferente. Regiões que antes eram secas, passando a ter um pouco mais de chuva. Então, tudo isso em decorrência das alterações que o homem vem fazendo no meio ambiente. Mais especificamente, mais especificamente, com relação ao nosso clima, né? As mudanças climáticas. Lançamento de lixo. Como vocês podem observar. Ou seja, a imagem aí, ela nos dá vários exemplos aí, tá? De alterações no meio ambiente provocadas pela ação humana. Provocadas pela ação antrópica. Ok? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos seguir para o nosso próximo slide. E aí, no próximo slide, nós vamos agora conhecer uma divisão aí da biosfera, né? Como esta biosfera está dividida, tá? Olha só. Como a biosfera é muito ampla, como a biosfera é muito ampla, ela pode ser dividida por meio de vários critérios, né? E aí, um deles considera apenas o tipo de ambiente físico. Com base nesse aspecto, cada subdivisão da biosfera é denominada de biociclo. Então, com base nesse aspecto, cada subdivisão da biosfera é denominada de biociclo. E aí, esses biociclos, tá? Separam a vida existente em habitats exclusivamente terrestres, daquele, né? Que ocupa as águas. Então, observe que os biociclos separam a vida existente em habitats exclusivamente terrestres, daquela que ocupa as águas, né? Do seguinte modo. Então, você vai observar que nessa divisão aqui da biosfera, né? Chamada de talassociclo. No talassociclo, o que nós podemos caracterizar, né? O que nós podemos observar no talassociclo? Então, compreende... Compreende aí todos os ecossistemas marinhos. O talassociclo, o talassociclo, compreende todos os ecossistemas marinhos. Embora ocupe 70% da superfície do planeta e possua uma vasta biodiversidade, possui menor diversidade abiótica se comparado aos ecossistemas terrestres. Se comparado aos ecossistemas terrestres. Então, você vê aí que nesse talassociclo, nele estão o quê? Estão todos os ecossistemas marinhos. E aí, embora ocupe 70% da superfície do planeta, vocês sabem, né? Que a maior parte do nosso planeta é ocupada pelo oceano, né? Por mares, por água. Então, embora ocupe 70% da superfície do planeta e possua uma vasta biodiversidade, ou seja, uma grande quantidade de espécies, porém, quando comparado aos ecossistemas terrestres, possua uma menor diversidade. Tranquilo? E o caso aqui do limnociclo? O limnociclo compreende todos os ecossistemas dulcícolas ou de água doce. Dulcícolas ou de água doce. Então, quando ouvir falar aqui nessa expressãozinha aqui, olha só. Já lembrar, né? De água doce. Então, no limnociclo, o limnociclo compreende todos os ecossistemas dulcícolas ou de água doce. Então, nesse biociclo, ou seja, no limnociclo, convencionou-se criar uma nova divisão em duas províncias, né? A lêntica, essa se refere a águas calmas, como lagos, e a lótica, típica do quê? Típica de águas correntes, agitadas. Então, no limnociclo, ele tem esta... Ele se refere o quê? Ele se refere a ecossistemas característicos de água doce, tá? E aí tem o seguinte detalhe. Nele, nesse biociclo, ele tem uma divisão, né? Ou seja, ele se divide aí em duas províncias. Uma que vai relacionada a águas calmas, né? Águas paradas. E outra relacionada a águas correntes, tá? E finalizando aqui, nós temos o epnociclo, né? Epnociclo. Então, nesse epnociclo, né? Ele é o conjunto de ecossistemas, né? De terra firme. E como no caso da água doce, divide-se em duas sub-regiões, né? A dos ecossistemas subterrâneos e a dos ecossistemas superficiais. Então, vocês observam aí que no epnociclo, ele é o conjunto de ecossistemas de terra firme. E como no caso aí da água doce, ou seja, como no caso aqui do limnociclo, o que que acontece? Ele também divide-se. Ou seja, vai ter aquelas espécies típicas, né? Características de ecossistemas subterrâneos. E aquelas típicas de ecossistemas superficiais. Então, vejam aí como a nossa biosfera, né? Ela é realmente, como nós falamos anteriormente, né? Ela se destaca exatamente por sua complexidade, né? Vocês podem observar a partir dessa divisão, a partir dos fenômenos que ocorrem, que ela se caracteriza exatamente por ter uma grande complexidade. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Elzeu Martins, Pajéu, Queimada Nova. Os nossos amigos que nos assistem via YouTube. Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte. Agora nós vamos destacar aqui os biomas, né? Os biomas, essas grandes unidades geográficas aí que se caracterizam exatamente por apresentar semelhança nos aspectos físicos, climáticos e biológicos, né? E são áreas que são bastante ricas, né? Ou seja, que têm uma grande presença de animais e vegetais. Então, olha só, os biomas, né? Com relação a biomas, os biociclos, vamos mudar só aqui um pouco a cor, né? Pronto. Os biociclos são divididos em biomas, né? Para biólogos e ecologistas, essa divisão serve para agrupar ecossistemas, né? Que possuam o quê? Que possuam características similares, tá? Ou seja, características próximas, né? Para nós, os biomas, né? Apresentam o quê? Os biomas apresentam uma clareza maior. A medida que designam, né? Áreas ou regiões que nos... Que nos são familiares, né? Que nos são familiares, tá? E aí, na imagem, você vê exemplos aí de biomas, né? Muitas vezes, o que dá nome ao bioma, galera, sabe o quê? É o nome da vegetação. Já ouviram falar de savana? Bioma da savana? Savana africana? Que aqui no Brasil, como exemplo de savana, nós temos a área dos cerrados, né? Bioma dos cerrados. Biomas, o bioma caatinga, né? O bioma pampa, esse no caso aqui no Brasil, pampa, caatinga. Então, olha só. No caso dos biomas, os biociclos são divididos aí em... Em biomas, né? E aí, essa divisão, ela serve para agrupar ecossistemas que possuem características similares, características mais próximas, né? E aí, gente, os biomas apresentam uma clareza maior, né? A medida que designam, né? Áreas ou regiões que nos são familiares, né? Mas, por exemplo, aí nós já destacamos, né? E aí vocês podem ver, como exemplo de biomas, né? Essas categorias, né? Chamadas de biomas dulcícolas. E aí, dentro deles, nós temos o quê? Dentro deles, nós temos, olha só. Brejos, florestas. Florestas de pântanos, né? Lagos, rios e riachos. São áreas menores, né? Vocês podem observar que são áreas mais restritas, né? Esses biomas dulcícolas, tá? E aí, outro detalhe com relação a essa parte dulcícola, né? É a presença, né? A presença hídrica, né? Temos aqui os biomas marinhos. Olha só, biomas marinhos. E aí, exemplo, nós temos estuários, estreitos, desembocadoras de rios, regiões de ressurgência e águas costeiras da plataforma continental. Então, todos esses pontos aí em destaque são áreas em que nós temos grupos de animais específicos, né? Tipos de cada área. Assim também como vegetação. O outro ponto de destaque agora é exatamente para os biomas terrestres, né? Esses aqui são mais familiares, né? Mais conhecidos por nós. Exatamente, né? Por mostrar, por ser nomeado aí com a vegetação predominante. Então, nós temos aqui a tundra, a taiga, as florestas temperadas e tropicais, campos e desertos, né? São exemplos aí de biomas terrestres, né? No caso aí, a tundra. A tundra é localizada nas regiões bem frias, nas regiões árticas, né? Nas regiões polares, ali mais próximas aos polos. Aí nós temos a taiga, temos também as florestas temperadas e tropicais. Florestas temperadas já ficam ali em umas áreas de latitude média. As florestas tropicais já ficam em umas áreas de latitude mais baixa, tá? Ou seja, aí você vê, né? Que a questão da temperatura, ela influencia muito, né? Na localização, na distribuição da vegetação. Ok? E aí a imagem que você vê ao lado, você pode observar a imagem de biomas, né? Imagem de áreas da Terra que se caracterizam aí por características climáticas diferentes, né? Ou seja, essa área aqui, só pelo branco dá para observar, que é uma área polar. Nessa área aí, nós destacamos aí, em determinado período do ano, surge aí a chamada tundra, né? Uma vegetação rasteira, típica de áreas polares. Aí nós temos aqui áreas desérticas, né? Como vocês podem observar abaixo, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte, né? Agora, o destaque é exatamente, né? Para o que vem a ser uma reserva da biosfera, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar neste termo, né? Reserva da biosfera. Então, olha só, gente. O que nós podemos caracterizar como sendo uma reserva da biosfera? Então, olha só. As reservas da biosfera, né? Elas são territórios destinados aí a promover... Reservas da biosfera são territórios destinados a promover o desenvolvimento sustentável com base na atividade das comunidades locais e no conhecimento científico. Então, esta é a orientação da Unesco para a criação e funcionamento aí de reservas da biosfera, né? Desde 1995. Então, observe aí que o que caracteriza as reservas da biosfera é o fato de serem territórios destinados a promover o que? O desenvolvimento sustentável com base na atividade das comunidades locais, né? Comunidades que já vivem naquela área e no conhecimento científico. Então, não esqueçam que o desenvolvimento sustentável, ele visa o quê? O desenvolvimento sustentável, ele consiste, né? No fato de se usar, explorar aquela área, mas explorar aquela área de uma forma sustentável. Explorar aquela área de uma forma que os seus recursos não sejam o quê? Porque os recursos daquela área não sejam exauridos, não sejam extintos. Ou seja, utilizar aquela área de uma forma que as gerações futuras possam o quê? Possam também usar aquela área. Possam também aproveitar os recursos daquela área. Então, é desta forma que consiste o desenvolvimento sustentável. Por isso o nome sustentável, tá? Ou seja, explorar, consumir as riquezas daquela área, mas sem o quê? Mas sem extinguir. Sem degradar, sem destruir aquela área. Destruir de uma forma que daqui a 30, 40 anos, nossa, não existe mais essa área, né? Não existe mais esse recurso, não. É consumir, explorar de uma forma que daqui a 30, 40 anos, aqueles recursos também possam ser consumidos e explorados por outras gerações. Então, é dessa forma que se dá o uso sustentável. Ou seja, é o contrário do uso da exploração predatória, né? Da exploração predatória. Ok? Tranquilo? Podemos avançar? Olha só, gente. Vamos partir aqui para o nosso próximo slide? Ou melhor, ou melhor, para a continuidade do nosso slide. Continuar aqui com o nosso slide, né? Olha aí, a nossa amiga Marivânia, né? Está destacando aí o desmatamento consciente. Na verdade, não é desmatamento consciente. Mas é, digamos, né? Que se ao retirar de uma área, né? Essa vegetação, mas que não se... Vamos dizer assim, não seja exaurido os recursos daquela área. Que seja feito reflorestamento. Que não seja retirada todas as espécies. Que não seja desmatada uma área exagerada, né? Uma área vasta, tá? Então, olha só, galerinha. As reservas da biosfera promovem a conservação da natureza, né? As reservas da biosfera, né? Elas promovem a conservação da natureza, ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento e apoiam a educação e a investigação científica. Então, observe que nas reservas da biosfera, né? Há essa promoção aí, esse estímulo à conservação da natureza. E, ao mesmo tempo, pode ser feito o quê? Investigação científica, né? Se ganhar em conhecimento. Fazer ciência nessas áreas. Então, observe que as reservas da biosfera promovem a conservação da natureza, ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento e apoiam o quê? Apoiam a educação e a investigação científica. As reservas da biosfera decorrem aí da vontade das populações, devendo essa vontade ser expressa na candidatura. Então, naquela área ali, que pretende se candidatar a essa categoria aí de reserva da biosfera, né? Isso decorre da vontade das populações que habitam aquela área. Devendo essa vontade estar expressa na candidatura, né? Manifestada na candidatura. Ok? Então, observe muito bem, né? Esse detalhe decorre da vontade das populações. As reservas da biosfera são estabelecidas pelos respectivos estados e são reconhecidas pela Unesco, né? Essa agência especializada aí da ONU, né? Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, através do programa MAB, né? O Homem e a Biosfera. Então, vejam que as reservas da biosfera são estabelecidas aí pelos respectivos estados, né? No caso aí, Estado-nação e são reconhecidas aí pela Unesco, tá? Por esta agência especializada aí da ONU, da Organização das Nações Unidas. E essa, esta Unesco, né? Ela vem a ser exatamente esta Organização das Nações Unidas, né? Que trabalha aqui com a educação, ciência e cultura. Ok? No nosso próximo slide, com relação ainda às reservas da biosfera, destacando que nós vamos ter resolução de questões, viu, galerinha? Galerinha aí que está nos assistindo pelo IPTV, né? Os nossos amigos de Eliseu Martins 2, Paguê do Piauí 2 e Queimada Nova 2, além dos nossos queridos alunos que estão nos assistindo via YouTube, nós vamos ter, daqui a alguns instantes, resolução de questões e nós esperamos, né? Contamos com a participação de vocês. Tranquilo? Enquanto não chegamos nas questões, né? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, com relação ainda às reservas da biosfera, elas são definidas, né? Elas possuem três tipos de zonas. Então, nas reservas da biosfera, né? Elas existem três tipos de zonas, né? Nós temos aí as chamadas zonas de núcleo. O que caracteriza estas zonas de núcleo, né? Então, são zonas com dimensão adequada dedicadas à conservação da natureza a longo prazo, de acordo com os objetivos da reserva sendo constituídas essencialmente por zonas já integradas na rede Natura 2000. A rede Natura 2000 é um programa criado lá na União Europeia para a conservação de espécies que correm risco de extinção de espécies selvagens, tá? Já integradas na rede Natura 2000 e no sistema de áreas protegidas. Então, assim se caracteriza as zonas de núcleo. E nós vamos ter mais à frente, olha, um desenho para que você entenda melhor, né? Pode ser que só falando, só destacando aqui as características do conceito, você não entenda bem. Mas aí o desenho, ele vai nos ajudar a entender melhor, né? Inclusive, no desenho aqui, você vê a zona de núcleo, né? O que nós estávamos acabando de falar, o que nós acabamos de caracterizar, né? A zona de núcleo, onde você vê o verde mais intenso, mais escuro, olha só, essa porção aqui é a chamada zona de núcleo, né? A zona núcleo. E essa zona núcleo, voltando, né? São zonas com dimensão adequada, dedicadas à conservação da natureza a longo prazo, de acordo com os objetivos da reserva, né? Sendo constituídas essencialmente por zonas já integradas na rede Natura 2000, já destacamos que essa rede Natura, né? Esse projeto aí consiste em uma proteção maior para espécies que correm o risco de extinção, espécies selvagens criadas lá na União Europeia, né? Em países lá que compõem a União Europeia, ok? E aí vem o segundo tipo, né? Zonas tampão. Então, olha só, com relação às zonas tampão, estas zonas tampão, elas são zonas em torno das zonas de núcleo, em torno das zonas núcleo, onde apenas são realizáveis atividades compatíveis. Então, observe que nas zonas tampão, que ficam em torno das zonas núcleo, são realizáveis, são apenas realizáveis atividades compatíveis com a conservação da natureza, tá? Constituindo aí um dos principais desafios técnicos, a definição da estratégia de zoneamento, né? Dada a menor definição jurídica, né? Prévia de zonas com este estatuto, né? Então, há esta dificuldade. Então, vamos olhar lá no mapa. Quem é a zona tampão? A zona tampão, ou também chamada de zona de amortecimento, é esta área aqui que fica ao redor da zona núcleo, né? Esta área aqui, onde você verifica esse verde mais claro, tá? Onde você verifica esse verde mais claro. E aí, tem um detalhe com relação a essa zona tampão ou zona de amortecimento. Você pode observar que nessa zona tampão ou de amortecimento, há o quê? Existem assentamentos humanos. Olha aqui, ó. Nos ajudando aqui a compreender. Esse símbolo aqui que você verifica, esses pontinhos, são o quê? São assentamentos humanos. Então, você verifica que na zona núcleo não há assentamento humano. Então, isso já nos dá a ideia de que essa zona núcleo, ela é o quê? Ela é bastante protegida, né? Ela é bastante protegida. Então, não há assentamento humano, tá? Outro ponto que você verifica aqui na zona núcleo, não há área de investigação, monitoramento e educação ambiental, que é representada aqui por este delta, né? Por este triângulozinho. Não há. Mas, na zona tampão ou amortecimento, que é exatamente esta área aqui verde, esta área verde claro, aí sim, aí você verifica que na zona tampão e na zona de amortecimento, há o quê? Há a parte relativa à investigação, monitoramento e educação ambiental, assim como também exige o quê? Assentamentos humanos. Estão observando aí os círculos e o triângulo, né? O triângulo destacando o quê? Que é uma área que pode ser realizada em investigação, monitoramento e educação ambiental. Conhecimento científico. E o círculozinho destacando o quê? Que é uma área de assentamento humano. Populações locais, né? Comunidade nativa, né? Dessa região. Ok? E aí nós temos uma área maior ao redor, chamada zona de transição. E o que é mesmo esta zona de transição? E o que é mesmo esta zona de transição? Olha só, as zonas de transição são onde são promovidas práticas sustentáveis de gestão de recursos, né? Nas zonas de transição, elas se caracterizam por serem áreas onde são promovidas práticas sustentáveis. Olha só, práticas sustentáveis, viu gente? É sempre respeitando a floresta, sempre respeitando o ambiente, né? Zonas de transição são áreas onde são promovidas práticas sustentáveis de gestão de recursos. E aí, exatamente, né? Esta área aqui mais clara, né? Que você vê aqui na nossa legenda, olha esse quadradozinho aqui mais claro. Então, onde você vê aqui, ó, essa área aqui mais clara, olha só. Tá vendo aqui essa porção mais clara? Então, é a zona de transição, tá? É a zona de transição. E nessa zona de transição, nós podemos verificar o quê? A existência de assentamentos formados por aquela população local, Marivane. Aquela população que sobrevive daquilo que a floresta fornece. Então, ela explora, a floresta explora, mas é uma exploração de forma sustentável, né? Não é aquela exploração predatória, destruindo grandes áreas, né? Que aí a floresta vai ter um enorme trabalho, um grande tempo para se regenerar. Não, esses assentamentos humanos aqui, aquela população que faz o uso sustentável da floresta, né? Ela retira de forma, uma quantidade pequena, uma quantidade que logo depois, não vai demorar tanto para a floresta se regenerar, né? Se recompor, assim também como há o quê? Há pontos de investigação, monitoramento e educação ambiental. Ou seja, há áreas, né? Para se conhecer, né? Melhor esse ambiente, né? Há áreas onde se pratica ciência, onde você, onde estudiosos vão conhecer, né? Vão ter informações a mais dessa área, sobre o funcionamento dessa área, sobre as espécies que vivem, né? Que compõem esta área. Estão compreendendo? Está claro? Eliseu Martins, Pajô do Piauí, Queimada Nova 2. Os queridos companheiros aí que nos assistem via YouTube. Está compreensível? Conseguiram entender aí, né? As informações acerca da reserva da biosfera? E ainda temos mais, né? O que é uma reserva da biosfera reconhecida pela Unesco? As reservas da biosfera... Então, olha só. As reservas da biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e costeiros, né? Que promovem soluções para reconciliar a conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável. Então, olha só. Nesta reserva, não é deixar aquela área intocável. Esta área vai ficar intocável. O homem não pode explorar esta área, não pode retirar nada. Não, não é desta forma. O homem pode sim. As comunidades locais que já habitam aquela área, pode sim. Mas vejam só. Promovem soluções para reconciliar a conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável. Então, pode ser usado, né? Mas de forma o quê? Sustentável. Pode ser usado, mas de forma sustentável, né? De uma forma que aquele recurso não seja extinto. De uma forma que aquele recurso ainda vai existir para as gerações futuras, né? Para os nossos herdeiros. Ok? Então, a origem das reservas da biosfera remonta à conferência da biosfera organizada pela Unesco em 1968. Então, foi a partir dessa conferência realizada pela Unesco em 1968, né? Que surgiu aí estas reservas da biosfera. Este conceito referente a reservas da biosfera, tá? E aqui, a imagem que você vê em destaque, né? Exatamente destacando o quê? A imagem que destaca é uma ilustração idealizada de uma reserva da biosfera. Então, uma reserva da biosfera, ela tem este padrão que você está observando aí na imagem, né? Ou seja, essa ilustração aí que você está observando, né? Essa ilustração que foi idealizada aí para representar uma reserva da biosfera, né? Onde nela você observa o quê? A zona núcleo. A zona núcleo é esse ponto verde aí mais intenso, né? Ou seja, a zona núcleo é aquela com dimensão adequada, né? Dedicada o quê? Dedicada à conservação da natureza a longo prazo, né? A longo prazo, de acordo com o quê? De acordo com os objetivos da reserva, né? Sendo constituída, né? Sendo formada essencialmente por o quê? Sendo constituída essencialmente por zonas já integradas na rede Natura 2000. O que nós já falamos, que é uma rede criada aí, né? Na União Europeia, né? Para proteger, conservar aquelas espécies que têm o maior risco de extinção, né? Espécies selvagens que têm o maior risco de extinção. Pronto, ficou claro, né? Acredito aí, foi bem explorado, né? Bem detalhado. Eu acredito que você tenha... Acredito e torço aí para que você tenha entendido da forma mais plena possível, tá? E aí os nossos exercícios vão nos ajudar a compreender melhor ainda, tá? Podemos avançar? Olha, relação entre o homem e a biosfera, né? As atividades humanas, né? São as que mais afetam. Claro, né, gente? As atividades antrópicas, né? São as que mais afetam o equilíbrio da biosfera, galerinha. As atividades humanas são as que mais afetam o equilíbrio da biosfera, tá? Com isso, todas as relações existentes são prejudicadas, dando origem a desequilíbrios ambientais. Então, o próprio desenvolvimento econômico, né? O próprio consumismo, tá? Faz com que haja uma pressão maior sobre os recursos. E aí, é claro que são atividades humanas. Essas atividades humanas são as que mais afetam o equilíbrio da biosfera. Com o objetivo de diminuir os efeitos da degradação, com o objetivo de diminuir os efeitos aí da degradação ambiental, a degradação ambiental esta provocada, né, pelo homem, foi criado aí o programa Homem e a Biosfera, né? Esse programa Homem e a Biosfera, ele é um programa, né, da Unesco, né? Ou seja, daquela agência lá da ONU, né? Que se caracteriza por ser uma organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, né? A famosa Unesco, ok? Esse programa atua em nível internacional e o objetivo, o que? O objetivo é a criação de áreas protegidas, né? Denominadas reservas da biosfera, né? Que nós já vimos bastante as características. Então, nessas áreas, né, ou seja, nessas áreas aqui de reserva da biosfera, né, são realizadas pesquisas científicas e experimentação de atividades voltadas a sustentabilidade dos recursos naturais. Sustentabilidade dos recursos naturais. Atualmente, existem 669 reservas da biosfera em todo o mundo, né? Então, em todo o mundo existe algo em torno de 669 reservas da biosfera, né? Em todo o mundo. E no caso aqui do Brasil, né? No caso do nosso país, né? No Brasil, nós podemos destacar 7, né? Que é exatamente a reserva da biosfera referente à Mata Atlântica. Do Cinturão Verde de São Paulo, do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga e da Amazônia Central, né? Além da última aqui, que é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, lá em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais. Ok? Tranquilo? Podemos avançar? Olha só. No nosso slide seguinte, agora nós temos aqui uma questãozinha, né? Temos que exercitar, praticar. Exercício faz o mestre, né? O ato de praticar nos torna prático, né? Em determinado, em determinado tema, né? E a nossa terceira questão nos diz o seguinte. Os elementos da biosfera estão em pleno equilíbrio. De forma que alterar negativamente um desses vários componentes, significa gerar prejuízos para todo o sistema terrestre. Então, observe que os elementos da biosfera estão em pleno equilíbrio. Integrados, né? Significa dizer que interagem. De forma que alterar negativamente um desses vários componentes, significa gerar prejuízos para todo o sistema terrestre. Assinale a alternativa que exemplifica essa afirmação. Letra A, o aumento médio do nível dos custos d'água em áreas de reserva natural. Letra B, a intensificação do desmatamento, com efeitos no clima e no relevo. Letra C, o desenvolvimento sustentável na composição das cidades. Letra D, a implantação dos sistemas de plantio que objetivam evitar o desgaste dos solos. Ou letra E, a realização de sistemas de coleta de lixo destinado à reciclagem. E aí, galerinha? Os nossos amigos aí. Hoje eu estou sentindo a falta de... Canavieira, né? O nosso polo de canavieira, bem participativo, não está presente hoje. Além dos nossos amigos de Uruçuí, né? O Uruçuí também não está presente. Dá um puxão de orelha neles. Elizeu Martins, Pajô do Piauí, Queimada Nova, concordam com a nossa amiga Marivânia? É a letra B mesmo? Assinale a alternativa que exemplifica essa afirmação. Que afirmação? Os elementos da biosfera estão em pleno equilíbrio, de forma que alterar negativamente um desses vários componentes significa gerar prejuízo para todo o sistema terrestre. E como a nossa amiga Marivânia destacou, é exatamente a letra B. Olha só. Intensificação do desmatamento. Então, o desmatamento é intensificado. Aumenta o desmatamento. Qual é o efeito? Ó, efeito no clima, né? Quantidade de chuva tende a reduzir. Efeito no relevo. Por que no relevo? Ora, se eu tirar a cobertura vegetal, tá? Esse relevo, ele vai ficar mais suscetível à ação da água, a ação do vento. E aí, com o decorrer do tempo, ele vai modificar, vai alterar. Então, observe o seguinte. Observe aqui a introdução. Os elementos da biosfera estão em pleno equilíbrio. Aí, veja esse ponto aqui, ó. De forma que alterar negativamente um desses vários componentes. Que componente que foi alterado? A vegetação. Ou seja, o desmatamento que foi feito. Então, com o desmatamento que foi feito, Ou seja, isso vai gerar prejuízo para todo o sistema terrestre. Prejuízo em que sentido? Efeito no clima. Ou seja, não vai mais ter aquela cobertura vegetal que contribuía para retirar o gás carbônico da atmosfera. Não vai ter mais aquela cobertura vegetal que representava um habitat natural para determinadas espécies que ali estavam. Não vai ter mais aquela cobertura vegetal que contribui para a ocorrência de chuvas. Contribui lançando para a atmosfera vapor d'água por meio de um processo chamado de evapotranspiração. E aí, por falta dessa vegetação, retirada por meio do desmatamento, o relevo também vai sofrer influência. Ou seja, sem a cobertura vegetal, aquele solo, aquela área, vai ficar suscetível a ações erosivas. Ok? Tá claro, né gente? Alternativa correta da nossa terceira questão, letra B de bola. Quarta questão. Quarta questão diz o seguinte, né? O solo não é estável. Isso significa dizer que o solo não é estático, viu gente? Ele não fica ali paradinho, né? Ou seja, ele é dinâmico. Então, o solo não é estável, nem inerte. Muito pelo contrário. Constitui um meio complexo em perpetuar a transformação, né? Ou melhor, em perpetuar a transformação. Desculpa, né? Constitui um meio complexo em perpetuar a transformação. Submetendo, submetendo-se a leis próprias que regem sua formação, sua evolução e sua destruição. Forma-se no ponto de contato da atmosfera, da litosfera e da biosfera. Participa intimamente nesses mundos tão diversos, pois mantém relações constitutivas com o mundo mineral, assim com os seres vivos. Gente, não percam a esperança, não desanimem, quando vocês observam, fizeram a introdução, a leitura de questões. Que o texto, né? Apresente uma linguagem, vamos dizer assim, rebuscada. Aí você, só pela leitura do texto, já se desespera. Nossa, aqui eu não vou acertar, não. Calma. Olha só, continuação. A partir do texto acima, assinale a alternativa que não está correta. Então nós vamos em busca do que está errado, né? Da alternativa errada. Letra A. Em áreas desmatadas, a velocidade de escoamento superficial é acelerada. Ó, áreas desmatadas, retirou a vegetação. A velocidade de escoamento superficial, né? Da chuva, é acelerada. E a água diminui o quê? Sua capacidade de transportar partículas sólidas em suspensão. Será que a água diminui sua capacidade? Não, ela faz aumentar. Sua capacidade de transportar partículas em suspensão. Letra B. As características do solo estão relacionadas com as formas de relevo e a drenagem da água dos terrenos. Letra C. O tipo de solo predominante no Brasil é o latossolo. Próprio das regiões de clima quente e úmido, devido ao processo intenso de lavagem e dissolução dos sais minerais que compõem a lixiviação. Letra D. O plantio de espécies leguminosas intercaladas entre os cultivos permanentes, como o café, garante o equilíbrio orgânico do solo e o protege da erosão. Será que a letra D? Será que a letra D é a alternativa que não é a correta? A partir do texto acima, a sinalha alternativa que não está correta. Será que é a letra D? O plantio de espécies leguminosas intercaladas entre os cultivos permanentes, como o café garante o equilíbrio orgânico do solo e o protege da erosão. A nossa amiga Marivânia já está destacando que é a letra C. Mas observe o seguinte, nós estamos em busca da errada. Olha a letra E. O solo se desenvolve a partir de um processo lento de intemperismo físico e químico sobre uma determinada rocha e sob a influência de seres vivos. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, nosso tempo expirou. E essa questão aqui, eu vou deixar para vocês como uma atividade, uma atividade para casa, para que vocês pesquisem no contraturno. Então, esta questão de número 4 vai ficar com uma atividade para casa. E por hoje é só. Por hoje eu finalizo aqui a nossa aula de hoje. Eu desejo para vocês um ótimo fim de sexta-feira e um ótimo fim de semana. Um excelente final de semana para vocês. E até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus. Até a próxima.